Quase lá, Capitão! Vai, vai, vai! Tony, vamos! Já vai! Só preciso de mais tempo! Perdi os motores! Tony! Vamos, é, é, deu certo, merda! Droga! Droga, não, não, não! Bom, pelo menos não vamos morrer num globo da morte em chamas. E a notícia é ruim? A gente vai acabar morrendo sufocado. Ah, pelo menos a vista é bonita. É mesmo. Droga. Foi por pouco. Bom, já que a gente vai morrer, você não tem... Suas últimas palavras? Suas piadas. Eu não entendo elas. Ah, eu sei. Eu li seu diário. Por que destruiu o reator? Muita gente morreu. Tony, tinha alguma coisa enterrada no fundo da baía. Alguma coisa ligada ao reator tentando chegar na superfície o tempo todo. O terremoto. Eu tinha que fazer algo. Toda a fara de San Andreas ia explodir. O mar ia invadir a cidade. Milhões podiam ter morrido. Nunca duvidei de você. Só tinha que te ouvir. O que é isso? Ora, olhem só vocês. Sempre serei eu a salvar o dia. Era o que eu esperaria do Deus do Trovão. E aí, Thor? Bem-vindo de volta, Capitão. Essa era a sua fórmula regenerativa. George? George? Por quanto tempo eu fui sua cobaia? Eu sabia que reagiria assim. Prefere morrer do que precisar de algo deles. Eu confiei em você. Eu salvei você. Você pode controlar máquinas com a mente. Pense em todas as oportunidades. Você me infectou com o sangue dele. Eu podia ter morrido. Mas não morreu. Lembre-se do nosso sonho, George. Como você pode me transformar em um deles? Tornei você mais forte. Você tirou minha esperança. E agora... Vou lhe dar as mesmas chances que eu tive. O que você fez? Vou livrar a terra dos superpoderes. Mesmo que seja meu filho. George! Olá, velho amigo. Steve. Matt. Como é bom te ver. Escuta, se eu soubesse que estava vivo... O que fizeram você... Não foi culpa sua. O Tarleton nem sabia que a Mônica estava comigo. Que? O... O ataque. A Mônica contratou o Taskmaster para roubar o Cristal Terrigem. O pessoal dele ativou os protocolos de segurança. Iniciaram o piloto automático do Quimera. Mas aquela... Coisa na Bahia... Ninguém esperava. O sinal de calor. Deve ter sido isso que causou o terremoto. O que foi isso? Eu não sei. Nath, eu não... Eu não paro de pensar. Se eu não tivesse... Toda aquela gente... Não. Aquilo não foi culpa sua. Aquela nave jamais deveria estar no ar. Eu teria feito a mesma coisa. Você está vivo. Eu sabia. Desculpa. Vamos lá. Vocês têm que ver isso. Bem-vindo de volta, Capitão Rogers. Sei que falo por todos quando digo que te ver acalma os nervos. Obrigado, Jarvis. É bom estar de volta. Desde o incidente com o Quimera em Manhattan, a situação tornou-se grave. Creio que a A.I.M. usará esta oportunidade para intensificar a perseguição a todos os inumanos. Não vamos deixar. O mundo ainda precisa dos Avengers mais do que nunca. Estamos nos preparando para o confronto final contra a A.I.M. Concluí minha análise dos planos do Sr. Stark para equipar os Avengers para esta batalha. E precisaremos de materiais especiais para isso. Obrigado, Jarvis. Hora de nos prepararmos para a luta. Vamos ver do que precisamos. Excelente, Sr. Como parte do processo, seria boa ideia ajudar nossos aliados.